Faz muitos anos que a Rede Manchete faliu e saiu do ar, mesmo assim ela nunca foi esquecida e nem poderia, afinal foi uma emissora incrível. E todos tem a mesma dúvida, como pode a Rede Manchete ter quebrado desse jeito? É uma pergunta fácil de ser respondida e ao mesmo tempo difícil. No vídeo de hoje a gente vai focar nas coisas que contribuíram pra ruína da emissora. Mas antes, vire um formoso ou formosa, se inscreva no canal, deixe seu gostei embaixo e vamos lá! No dia 5 de junho de 1983, a Rede Manchete entrava no ar. Adolfo Bloch investiu 50 milhões de dólares nela. Dois anos depois, a emissora já acumulava no lombo desde a estreia um prejuízo de 80 milhões de dólares e uma dívida de 34. Não dava retorno. Pra completar, a Manchete tinha um problema bem chato. Era uma emissora voltada pra classe A e B, deixando de lado as classes C e D. Ou seja, não era pra todo mundo assistir, era pra quem tinha grana. Isso gerava problemas de audiência e com os anunciantes, que deixavam de lado a Manchete e procuravam outras emissoras. A Manchete até tinha, em 1986, uma grana pra cobrir os gastos operacionais. Mas sabe o que ela não tinha? Uma fonte de renda pra pagar os 50 milhões de dólares investidos nela. Eles gastavam muito dinheiro numa programação que não trazia um retorno financeiro esperado. A Manchete não deveria ter apostado numa programação classe A. Deveria ter começado com a programação popular e mais barata desde o começo. Teria evitado muitos prejuízos e talvez estivesse no ar até hoje. Mas aí não seria a Manchete, né? Com problemas de audiência, a Manchete, em 1986, foi ficando mais popular. Por conta das dívidas, ela nem podia, nem podia, mas gastou milhões de dólares pra produzir Dona Beija pra pegar o público. A Manchete produziu novelas fazendo investimentos com juros altíssimos, que cobrariam seu preço mais tarde. E mesmo com muitos prejuízos e dívidas, eles continuavam investindo mais ainda na emissora, seja em produções, equipamentos ou na própria programação. O jeito deles de contornar as dívidas era investir mais. Dá pra ver que isso não tem muita lógica. Investir com cautela também poderia ter evitado o fim da emissora. Uma das coisas que ajudou a emissora a entrar numa crise braba foi justamente investir muito dinheiro em superproduções. Investiram em várias, como Kananga do Japão, em 1989, e em seguida Pantanal. Eram excelentes e fizeram muito sucesso. O problema de Pantanal, e que muita gente não sabe, é que a Manchete não esperava que fizesse tanto sucesso. E antes de estrear, ela cometeu o erro de vender as cotas por um preço incompatível com a audiência que ela teria. Por isso, Pantanal não faturou tanto dinheiro quanto as pessoas pensam. Mesmo com uma ótima audiência, a Manchete parecia não saber administrar o próprio sucesso. Pensando em segurar a audiência de Pantanal, ela produziu a novela A História de Ana Raios e a Trovão, gastando o dobro do que gastaram em Pantanal. Estreou em dezembro de 1990 e não teve uma audiência horrível, mas ficou bem longe de repetir o mesmo sucesso. E ainda estourou o orçamento. Nessa altura, a dívida do canal, em 1991, girava em torno de 50 milhões de dólares. A situação financeira não era boa. A Manchete, então, enfiou na cabeça que tinha porque tinha que repetir o sucesso de Pantanal. Então, no ano de 91, ela tomou a péssima decisão de apostar tudo produzindo uma novela parecida, chamada Amazônia. Uma superprodução complicadíssima de ser gravada. Nela, a Manchete despejou muita grana. Pra você ter uma ideia, toda a verba que a emissora tinha no momento foi destinada a ela. Amazônia estreou em 10 de dezembro de 91 e foi um fiasco de audiência. A história era sem pé nem cabeça. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Resumindo, o dinheiro foi todo pro ralo. Juntando os prejuízos de Ana Raiz e a Trovão com a Amazônia, o plano Collor e a queda de audiência que ela enfrentava, a Manchete entrou num buraco. Outro erro administrativo era o hábito terrível que ela tinha de pegar toda a verba e colocar num só programa. Uma novela, por exemplo, como aconteceu em Amazônia. Se a tal produção que eles apostassem tivesse sucesso, toda a Manchete pegava carona nela. E ficaria tudo bem. Já se caso desse errado, a emissora perderia tudo, todo o investimento e ficaria endividada. E sem mais nenhum centavo pra continuar tocando a programação. Foi exatamente isso que aconteceu. Atolado em dívidas, a Adolfo Bloch não teve outra saída a não ser vender a emissora em 92. Ela foi comprada por um cara chamado Hamilton Lucas de Oliveira, dono do grupo IBF, empresa de formulários, no dia 9 de junho de 92. Ele comprou por 70 milhões e 49% e passou a administrá-la. O controle do restante seria repassado após o pagamento acabar. E olha, a Manchete que já não vinha bem ficou bem pior com essa venda. O grupo já chegou metendo o pé na porta e demitindo 670 funcionários. A situação da emissora agravou-se ainda mais no mês de novembro, quando os funcionários deixaram de receber seus salários e, posteriormente, entraram em greve. Hamilton ainda nem chegou a pagar a última parcela da venda da emissora para os blocos. No dia 10 de fevereiro de 93, a Manchete foi invadida por funcionários que transmitiram este aviso. Estamos fora do ar por falta de pagamento dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e parte do 13º de 1992. A atitude chegou ao conhecimento do Adolfo Bloch, que entrou na justiça para cancelar a venda e recuperar a emissora. No dia 23 de abril, o então presidente Itamar Franco cancelou a venda e devolveu o controle da emissora a Adolfo Bloch. A Manchete voltou, mas também com muitas dívidas novas e mais estrupiada do que antes. Ela entrou no ano de 94, catando os caquinhos no chão e tentando se recuperar. Ela se apoiava no fenômeno Cavaleiros do Zodíaco, televendas e programas policiais. Mas o maior baque ainda tava pra chegar. Adolfo Bloch, o dono do canal, fez uma cirurgia pra tratar de problemas no pulmão e no coração. E ele, infelizmente, acabou falecendo aos 87 anos no dia 19 de novembro de 95. Quem assumiu a emissora foi o seu sobrinho, Pedro Jacques Cappeler. A Manchete começou a virar uma emissora mais popular do que já era. Estreou o programa do Raul Gil, o Câmara Manchete e o Na Rota do Crime. Esse último era bem sensacionalista. No final de 96, a Manchete, graças a Chica da Silva e Cavaleiros, tava conseguindo se recuperar. A Manchete, por conta de suas dívidas, seus erros administrativos, já era pra ter falido muito antes. Mas isso só não aconteceu por conta das novelas, como Chica da Silva e Cavaleiros do Zodíaco, que deram uma sobrevida a ela, porque senão já era pra ter falido muito antes. Mas o tombo veio rápido. A substituta de Chica da Silva, em 97, foi Mandacaru, que derrubou os índices. Nesse mesmo ano, tava rolando a crise financeira asiática, que ajudou a dívida da emissora a aumentar mais ainda. Então, a falência da Manchete teve muito a ver também com a situação econômica do país. A Manchete entrou no ano de 98, e o evento mais esperado era a Copa do Mundo. Ela, bem iludida, achou que ia alcançar o segundo lugar, gastando uma grana pesada pra transmitir os jogos desde o seu início. Em 10 de junho de 1998, além disso, mandaram 140 profissionais pra Paris. A audiência foi horrível, e tudo isso prejudicou ainda mais a emissora. Como desgraça nunca vem sozinha, o canal ganhava dinheiro com diversos sorteios através do 0900. E justamente nessa época proibiram o serviço. Em crise, a Manchete cometeu mais um erro, virou seus olhos pras novelas, e fez mais um investimento errado. Começou em junho de 98 a gravar Brida, uma novela baseada no best-seller do Paulo Coelho. A Manchete tava cometendo quase que o mesmo erro que cometeu quando fez a Amazônia. Como garantia pra atrair os anunciantes, foi firmado pela Manchete um contrato de risco com as agências de publicidade. Se o hip-hop de Brida não chegasse a no mínimo 5 pontos, não haveria anúncios na novela. Com alto investimento, Brida estreou em 11 de agosto. Foi um fiasco, fiasco. Registrava uma miséria de audiência, dois pontos. A Manchete fez de tudo, mudou de horário, personagens. Como a novela custou os olhos da cara e ela ainda perdeu os anunciantes, a Manchete agora não tinha mais nenhum recurso financeiro. Sem dinheiro, teve que tirar vários programas do ar, como Domingo Total. Perdeu afiliadas, emitiu funcionários, apresentadores. Ainda por cima, em outubro de 98, os atores de Brida processaram a Manchete. Sem ter muito o que fazer, a Manchete encerrou a novela onde tava, sem nem gravar um final direito. No dia 23 de outubro, a novela acabou com cenas de arquivo. O locutor da emissora narrou o destino final dos personagens. No dia 26, eles botaram uma reprise de Pantanal. Pelo menos levantou a audiência. A Manchete entrou no ano de 99 totalmente desgastada e sem força nenhuma. Atrasando os salários, os funcionários passavam fome e acampavam na frente do canal. Nem o jornal da Manchete era produzido. A emissora funcionava do jeito que dava. Reprises, televendas e infomerciais. No dia 3 de janeiro, a emissora foi arrendada para a Rede Góspel de Comunicação. Empresa pertencente à igreja Renascer em Cristo. Ela ia administrar e pagar os salários atrasados. Mas a RGC não pagou nem a primeira parcela do acordo. E no dia 24 de fevereiro, a Manchete foi reassumida pelos blocos. Nessa altura do campeonato, uma coisa ainda pior tava pra acontecer. As concessões da Manchete estavam vencidas desde 96. E o então ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, estipulou que o grupo Bloque tinha até o dia 18 de maio pra regularizar as dívidas com o governo. Senão, a Manchete ia perder a concessão. Ou seja, a emissora ia acabar mesmo. Era fim da linha. Não restou mais nada a não ser tentar vender a emissora antes que ela acabasse mesmo. No mês de março, a Milker e D'Alevo, do grupo Teletv, apareceu interessado em comprar a emissora. A negociação quase que não aconteceu por conta do Hamilton Lucas, que fez de tudo pra prejudicar. A Manchete foi dividida em duas. A concessão foi vendida pro D'Alevo, que montou a RedeTV ao lado de Marcelo de Carvalho. Já o resto, instalações, equipamentos, acervo, seriam compradas pela empresa de um cara chamado Fábio Saboia. Dessa forma, a Teletv e o Fábio Saboia compraram a Rede Manchete de forma separada. No dia 9 de maio de 1999, Pedro Jacques Capeller e a Milker e D'Alevo assinaram a transferência das concessões da Rede Manchete. A emissora saiu do ar e virou a RedeTV. São muitas coisas que acabaram com a emissora. Uma das principais razões, além da má administração para a decadência da Manchete, foram as crises e a situação financeira do próprio país. O plano Collor, a inflação, a desvalorização da moeda, isso ajudou as dívidas da emissora a se multiplicarem. Sem contar os empréstimos que a Manchete andou pegando. Mas o pior mesmo é um erro administrativo que é muito apontado. Inclusive foi dito nesse vídeo que era o hábito que a Manchete tinha de pegar toda a verba e concentrar numa produção que podia dar errado. E o que mais rolou foram investimentos que deram errado e só desgraçaram a emissora. A Copa, a novela Amazônia, Brida, a má administração, esse hábito de concentrar os investimentos em um programa só. Não tem emissora que resista. Ainda por cima, tem o coitado do Adolfo Bloch, que infelizmente faleceu. A venda para o grupo IBF, que foi outra coisa que só serviu para agravar a situação. É uma infinidade de coisas, de situações que destruíram a emissora. A Manchete pode ter acabado, mas a história dela nunca vai se apagar. Se inscreva no canal, deixe seu gostei embaixo e continua na TV Formosa, tem vários vídeos super interessantes. Até o próximo vídeo, tchau!